Opa, 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 como é que cês tão, como é que cês tão tão bem, tão bem? É, depois de muito tempo, depois de muito tempo, oito meses aí eu voltei, hein, voltei com o TikTok. É, vocês não ouviram errado, eu voltei com o TikTok, cara. Oito meses sem reagir a TikTok aqui, eu já estava me sentindo tão bem. Já estava me sentindo uma pessoa tão renovada, uma pessoa que, 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 uma pessoa, uma pessoa, sabe? Mas aí eu fui dar uma olhada nos meus directs lá do Instagram, vocês pensam que eu não vejo os directs do Instagram? Eu vejo, cara, eu fui lá dar uma olhada nos meus directs do Instagram, tá ligado? Que eu já falei que eu fui lá dar uma olhada nos meus directs do Instagram. Aí eu fui lá dar uma olhada nos meus directs do Instagram. Aí tem um cara lá que me mandou uma mensagem, cara. Ó, Wilton, reage aqui a esses TikToks aqui, mano, ó, eu sei, mas nunca trouxe vídeo pro canal reagindo a TikTok. Reage aqui a esses TikTok, mano. O cara me mandou uma lista de TikTok aqui pra eu reagir, mano, uns caras aí, tá ligado? Não sei, eu não abri ainda o que ele mandou aqui, tomara que não seja trollagem. E aí eu reagirei hoje aqui com vocês, beleza? Se você é novo aí, já vai deixando o like, se inscreve no canal. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Primeiro nome que o cara mandou lá foi esse aqui, um Victor Dueto. Ah, não, não é que eu tô pensando não, né? Ah, é sim, cara. Não é o cara lá dos 10 mil reais, velho? Ele mesmo, velho. Victor Dueto, o carinha dos 10 mil reais. Pra quem não sabe aqui, esse cara é o maior dueteiro do TikTok, mano. O cara tem trocentos vídeos falando que tudo custou 10 mil reais, tá ligado? Galera, quem quiser vídeo personalizado, tirando brincadeira com um amigo, com uma amiga, com um primo, com uma prima, com um colega de trabalho, é só me chamar no Insta, falar o nome da pessoa, dizer como é que é o vídeo, que eu faço vídeo na hora, tá? Aí, o cara ainda é empreendedor, mano. Se quiserem vídeo personalizado com ele lá, é só chamar no Insta. Custa 10 mil reais. E eu vou ficar arrependido. E essa mulher aqui, ó, pagou 10 mil reais dessa maquininha pra fazer doce de leite. Agora tá arrependida porque o docinho tá saindo torto. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Doce de leite, mano. A mulher tá fazendo tijolo. E ele fala que a mulher, uma maquininha, a maquininha seria o quê? No caso, a mulher, né? Pra fazer o tijolo, que no caso seria o doce de leite que ele tá falando. Mas esse cara é muito doido, velho. Pagaria 9 mil 999. 10 mil é muito caro. KKK. Essa mulher aqui, ó, pagou 10 mil reais nesse bichinho aqui, ó, pra regar as plantas. Pagou 10 mil reais. Fez um furinho aí, ó, colocou na planta e vai aguar nas plantas. E você, pagaria também? Eu pagaria, mano. Pagaria 10 mil reais pra regar uma plantinha assim. Mas acho que seria muito mais barato você pegar um, pagar o quê? 8 reais numa Coca-Cola e aí você pega o vaso lá, tá ligado? Enche de água, faz uns furos. E esse cara aqui, ó, ganhou a Mega Sena, pagou 10 mil reais numa Ferrari e quando foi lá... Na Mega Sena. Agora tá arrependido. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Pagou 10 mil reais numa Ferrari e quando foi ver, era um Fusca. Que decepção esse cara não ficou, né, velho? E esse cara aqui, ó, ganhou a Mega Sena e pagou 10 mil reais pra pintar o cabelo dele de verde, ó. Aí pintou de verde. Ficou show de bola. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Coloca uns comentários aí pra mim saber. Primeiramente, o cara nem cabelo tem. Segundamente, onde é que você tá vendo o verde aí, meu parceiro? E terceiramente, eu teria coragem de lançar um corte desse aí, velho. E esse cara aqui, ó, pagou 10 mil reais nesse bichinho aí, ó, pra remover tinta. Ficou top demais. Pagou 10 mil reais. Colocou a pazinha dentro aí, durante meia hora, a bichinha descascou todinha. Ficou show de bola, aqui. Show de bola, velho. Gostei desse produto aí que custou 10 mil reais. Eu acho que o cara não se arrependeu não, porque funcionou bem, viu? E esse cara aqui, ó, pagou 10 mil reais dessa maquininha e tá pintando os ovos de galinha da granja e tá vendendo como se fosse de galinha caipira e tá ganhando dinheiro. Pagou 10 mil reais. E você, pagaria também? Põe nos comentários aí pra mim saber. Essa foi boa. Os ovos de galinha da granja e tá vendendo como galinha caipira. Essa foi boa, velho. Isso aí nem é ovo de galinha, né, velho? Acho que é ovo de avestruz isso aí. Olha o tamanho disso aqui, velho. Esse cara tem uma cara de que é muito gente boa, velho. Cê tá doido? Esse cara aqui no churrasco deve ser muito da hora, velho. Bater um papo com esse doido aqui, velho. Trocar uma ideia e tal, velho. Tem a cara daquele estilozão, tá ligado? Tem aquele estilozão legal. Eu não te di nada ali, mas eu sei que é negócio de Google Maps aqui que o cara vai assim aproximando, tá ligado? De tal. Vamos ver aqui. Harry Potter. Caramba, mano. O cara encontrou o local ali da gravação do filme do Harry Potter, velho. Não, quero ver de novo. Quero ver de novo. Isso aqui é top, velho. Pera aí. Eu comprei, velho. Eu comprei. Eu comprei. Ah lá. Caramba, velho. Tá, vamos ver isso aqui. Tá. Cara, arrupei aqui, velho. O cara encontrou... É daquele filme lá. Eu esqueci o nome agora, velho. O cara encontrou o lugar certinho. Não, quero ver de novo, velho. Quero ver de novo. O lugar certinho da gravação lá, velho. Onde aconteceu a gravação. Olha lá. Caramba, velho. Caramba, velho. Eu encontrei. Eu encontrei, velho. Eu encontrei. Eu encontrei. Ah, ficou na mesma. Eu não assisto aquele desenho ali, não. Eu sei qual é o desenho, mas eu não assisto. Quem assiste aí... Tá, Mr. Bean. Sou fã desse maluco, velho. Vamos lá. Cara, o cara encontrou a casa, velho. Onde foi feita a gravação. O cara é um deus do Google Maps, velho. Olha o meu screen. Hangort? Como é o nome da... É, mano, ó. Hangort. Eu não sei falar... Não sei falar. Sei lá da porra. Ah, o cara é fixado no Harry Potter. Vamos ver. Mais um aqui, ó. O que ele vai achar agora? Ah, aí. Eu falei que existe. Olha lá o local onde foi feita a gravação. Caramba, velho. Muito louco. Vamos ver só mais um aqui que eu tô gostando, velho. Tô gostando de conhecer os lugares aqui. Os lugares onde foi feita a gravação. Vamos ver isso aqui. Tá, vamos ver o que foi que ele achou agora. Ué? Que pô é essa? Essa foi meme. Para rir, para rir. Essa foi para rir. O próximo nome que o cara me mandou aqui foi Bug, não sei o que lá. Bug World, né? Alguma coisa assim. O que é isso aqui, meu parceiro? Mas o que é isso aqui, hein? Acho que eu não vou poder nem colocar isso aqui no YouTube, tá? É uma conta de um cara que faz treinamento, é isso aí? Treino de alguma coisa? De academia? É isso? É o quê? Aqueles negócios que ficam se esticando? Esqueci o nome, velho, disso aqui. Calistenia, eu acho. Não sei. Mas isso aqui tá numa exposição bem constrangedoras, viu? Ah, eu não vou colocar isso aqui nem a pau no YouTube, porque vocês estão ligados como o YouTube é, né? Mano, tem uns bagulho aqui meio, meio, meio duvidoso, velho. Olha isso. Olha isso aqui, velho. É uma conta relacionada, acho que é negócio de treinamento da academia, tá ligado? Essas paradas aí. Só que ele faz uns bagulho meio errado aqui, velho. Tá, eu não vou reagir isso aqui não, mano. Esse TikTok aí deve ser preso. O cara fazendo essa pouca ser vergonha isso aqui, meu irmão? Tá, o cara me mandou isso aqui. O que é isso aqui, mano? X casito X. É uma conta de um emo, é isso? É emo, emo. Casado, ó. É um casal emo, mano. Ninguém em Mandrake. Quem vai transformar o policial em Mandrake vai ser você. Não quero ver policial sendo transformado em Mandrake. Eu quero lançar um desafio pra você, MC Kelvin. Quero te transformar em emo. Já curte e comenta esse vídeo e marca o MC Kelvin pra viralizar e chegar até ele. Porque eu vou transformar ele em emo. Bro! Também se for assim, eu também quero virar emo, mano. Me transforma em emo aí. Ó lá, vamos lá, galera, no TikTok desse cara me marcar lá que eu quero que ele me transforme em emo, velho. Pra quem não sabe, eu também já tive umas fases aí que eu virei emo, tá ligado? Mas é, deixa pra lá. Tive uma fase aí que eu era meio emo das ideias. Olha o semblante das trevas desse cara, velho. Ai, gente, quem disse que emo não toma banho de piscina? A pessoa pode dar piscina sem preta, né? Porque aí combinava com a gente, né, amor? Caralho, do nada, o cara virou um dinossauro, velho. Tá bom. Cansei de reagir a TikToks aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Querem que eu reaja mais TikToks? Comentem aí contas de TikTok aqui pra eu reagir, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram também, tô nem aí. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. Falho! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.